Oi, crianças, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje, nossa atividade na aula de dança será a dança do Pai Francisco. Nós já fizemos isso na aula online. O Pai Francisco é um boneco muito desenroçado e muito engraçado. E ele adora dançar e aprontar também. Vocês verão no vídeo que a Pro vai colocar para vocês poderem assistir. E lembrando que, toda vez que a Pro pegar o violão, vocês terão que dançar todo desenroçado, igual o Pai Francisco. Combinado? Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá o seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desenroçado Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desenroçado Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá o seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá o seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desenroçado Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desenroçado Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desenroçado Como ele vem tudo requebrado Parece um boneco desenroçado Como ele vem tudo requebradovez Como ele vem tudo requebrado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem tudo requebrado Sentro esse boneco desenroçado Se o boneco já se consado, não é linda, não é quebrada, parece um boneco que se consado. Próximo! Viva, o Francisco entrou na roda, o nome do céu de ovo, olha o meu papão. Vem de lá no seu pé, a carta que já se guarda, o Francisco, a trama de visão. Vai, o Francisco entrou na roda, o ovo pelas no seu pé, a carta que já se guarda, vai! Tuva Magdão? Vai! Vem de lá! Cine, o cheque! Cine! Woo-hoo! O que é isso, o que é isso?